Depois de se lascar de motoca, após encher a cara de pinga, Juninho pede Gu e Abba percebe que sua vida está indo ladeira abaixo. Pedrinho Chespirito ainda está na maldade de Juninho. Promete que vai pegar ele de pancada, pois Juninho quebrou o acordo de paz junto de Chiquinho do Serrote. O informante de Chiquinho do Serrote, Clayton Tripa Esticada, já descobre que Pedrinho Chespirito quer atacar a gangue dos chinelo com carrapicho, e avisa Chiquinho e Juninho. Chiquinho do Serrote fica triste sem saber o que fazer, beirando a loucura, pois novamente iria cair na largação de soco com Pedrinho Chespirito. Chiquinho do Serrote se reúne com seus melhores capangas e avisa a todos que irá se resolver com Pedrinho sozinho. Juninho pede Gu e Abba, deseja boa sorte a Chiquinho e diz que não vai entrar nessa treta junto de Chiquinho. Pois então Juninho sobe em sua motoca, pega suas malas e parte para bem longe tirar férias em Acapurco, no interior do Ceará. Um pouco mais tarde, Chiquinho e Pedrinho se encontram sozinhos em uma das vielas mais calmas da cidade. A viela bala perdida. Porém, Pedrinho armou uma emboscada para Chiquinho e deixa o coitado encurralado sem saída e sem esperanças. Mas de repente Juninho em pé de Gu e Abba aparece com um belo pedaço de madeira e senta-lhe a madeira na cabeça de Pedrinho e seu capanga. Por fim, Juninho desmaia os dois cafajestes e salva a vida de Chiquinho do Serrote. A CIDADE NO BRASIL